Outro depoimento daquele que viria a ser o Padre Damaso, ou Damaso, não sei, esse Padre Damaso dizia o seguinte, que também era contemporâneo do Padre Pio adolescente, também aos meus olhos de rapaz, o Frei Pio parecia uma pessoa um pouco diferente dos outros, era mais amável, sabia nos dizer sempre alguma palavra mais bondosa, olha a caridade aqui de novo, e dava-nos alguns conselhos com os modos muito suaves e nós o escutávamos com muita boa vontade, olha ele fazendo um apostolado interno, junto aos seus irmãos, aos seus confrades, além disso, na minha opinião, também se destacava dos outros, embora não se notasse nele nada de extraordinário. No recreio, os outros companheiros iam apanhar favas frescas à horta, sem autorização, e comiam-nas, pegavam as farmas, comiam, o Padre Pio não ia. Depois também as ofereciam ao Frei Pio, mas este esquivava-se com tanta graça que suscitava em nós admiração e simpatia, quer dizer, ele não podia aceitar, eu não considerava aquilo de acordo com a obediência às regras, à disciplina, etc. Então ele não queria ser conivente com aquela atitude indisciplinada, mas ele sabia jeitosamente não ferir os amigos. O seu comportamento, diferente dos outros, era admirado tanto por nós aspirantes religiosos como pelo povo, contou o rapaz que depois se tornou o Padre Arcanjo, outro testemunho. No trato conosco, notava-se a sua compostura, bem como a sua reserva e religiosidade. Não tinha um caráter esquivo, mas sociável, muito acessível, não provocava canhamento nos outros e todos os companheiros nutriam por ele uma estima sincera. Da sua pessoa desprendia-se uma verdadeira beleza, tanto de rosto como de compostura. Olha que bonito. Vocês veem na foto do Padre Pio, bem jovem, quando ele já estava de hábito, inclusive um olhar muito bonito, uma fisionomia muito bonita, corresponde a essa descrição. Era, portanto, como diz essa testemunha, afável e muito acessível. Participava com naturalidade em todas as atividades normais dos seus companheiros, incluindo jogos e brincadeiras, e também nos passeios semanais para fora do convento. Quer dizer, para fora do convento, perdão. Então, ele era alegre, ele não era carrancudo, ele participava dos jogos, etc. Mas tinha tudo isso que nós falamos antes, essas características. Amém. 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 Amém.